...ele regula a divisão celular, ele atua sobre a calmodolina e sobre a... São diversos fatores que causam melasma, mas um dos fatores que é a inflamação da pele, que a calma, aliás, é uma das consequências do melasma, é tratada pelo zinco, porque ele é um inflamatório, assim como um enxofre.